Olá, meus amados! Hoje é dia 29 de março e é com muita alegria que a gente está aqui dando mais um passo na fé, mais um passo no nosso Diário Espiritual da Fé, conhecendo um pouco mais Jesus. E a sua ação evangelizadora, o seu poder, a sua presença, a sua força de oração. Através deste livro lindo, que é o livro Jesus, um mestre ao alcance de todos, de Padre Rufus. Hoje, ele nos responde a pergunta que nos fez ontem. Tendo começado seu ministério em oração, Jesus também manteve-o em oração. Depois de um dia inteiro de intenso ministério em Cafarnaum, ensinando nas sinagogas, visitando famílias, curando e expulsando demônios na cidade, a primeira coisa que ele fez bem cedo na manhã seguinte foi sair para um lugar deserto e ali permanecer em oração, a fim de receber orientação e forças para o ministério futuro. Os apóstolos queriam que Jesus ficasse mais naquela cidade. Todos te procuram. Mas Jesus descobriu em oração qual era o plano de ação para ele. Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. Pois foi para isso que eu saí. Foi igualmente em oração unida ao jejum que os anciãos da igreja de Antioquia discerniram o que o Espírito Santo os guiava para ser feito em seguida. Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. O que mais precisamos hoje para rezar sozinhos como Jesus e cultuar juntos como a igreja primitiva, quando em nosso zelo infantil, mas sem discernimento adulto, somos ávidos para desistir de nossos empregos, dos quais nossas famílias dependem, e nos atirar de cabeça em algum ministério, em cega imitação de nosso evangelista favorito ou atraídos pelo poder e a fascinação desse ministério? O ministério de Jesus não era só ensinar. O evangelho está repleto de uma sucessão de curas, libertações, ressurreição dos mortos e milagres da natureza. Uma cura sensacional foi a do leproso, que da noite para o dia fez de Jesus uma celebridade naquela cidade. Embora o homem recebesse ordens para ficar calado a respeito, a notícia se espalhou ainda mais, e grandes multidões se reuniram para ouvir Jesus e ser curados de suas enfermidades. Mas que efeito esse sucesso exerceu em Jesus? Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava a oração. Ele não queria ser famoso. Ele se retirava para que isso não acontecesse. E ele ficava em oração. De uma leitura superficial dos evangelhos, podemos ficar com a impressão errônea que tudo o que Jesus fazia era pregar e curar. Mas quando lemos nas entrelinhas, vemos que o ministério todo de Jesus estava explorado por uma vida de oração, intensa e extensa. Quanto mais Jesus curava e libertava as pessoas, mais ele sentia a necessidade de estar a sós com Deus em oração. Infelizmente, podemos com demasiada facilidade ser iludidos pelo lema. O trabalho é oração. Mas essa é meia-verdade, pois nenhuma quantidade de trabalho substitui a oração. Pior ainda, o sucesso do ministério pode tornar a pessoa tão pretenciosa a ponto de pensar que é capaz de fazer tudo sozinha, sem Deus. Quando os setenta e dois discípulos voltaram jubilosos, pois até os diabos os obedeciam, Jesus os advertiu. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, a gente não pode ter a pretensão de achar que a gente não precisa de rezar, que a gente está na obra, que a gente está ajudando, curando, evangelizando. Pelo contrário, é aí que a gente precisa da oração. Todos nós, todos nós precisamos de oração. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.